Oi gente, eu sou Marina Blanc e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre os oito tipos de inteligência e também ajudar vocês a identificar qual é o seu tipo de inteligência predominante. Mas antes do vídeo de hoje, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para poder receber todas as novidades aqui no canal. Então vamos para o vídeo! Então agora eu vou falar sobre quais são os oito tipos de inteligência, eu vou falar um pouco sobre cada um deles e você pode tentar se identificar com algum deles para a gente poder trabalhar em cima dos outros, porque a gente pode aumentar a nossa inteligência, tem uma forma de aumentar a nossa inteligência e você precisa saber qual é a sua inteligência que você tem predominante para você trabalhar as outras também. O primeiro tipo de inteligência é a inteligência lógico-matemática, são aquelas pessoas que gostam de cálculo, gostam de fazer gráfico, gostam de fazer aquelas contas algébricas, gostam de resolver problemas, essas coisas desse tipo. Então essas pessoas que têm essa facilidade em resolver cálculo e essas coisas, elas têm essa inteligência predominante lógico-matemática. O segundo tipo de inteligência é a inteligência linguística. Essa inteligência linguística, eu tenho, por exemplo, eu tenho predominante essa inteligência linguística e essas pessoas, elas têm facilidade em lidar com palavras. Elas têm facilidade em desenvolver respostas escritas, orais, desenvolvimento da fala. Elas têm facilidade em lidar com as palavras. Também têm facilidade em aprender outras línguas, várias línguas. Então as pessoas que têm esse tipo de inteligência têm facilidade com as matérias, por exemplo, de português, redação e também com as outras questões que sejam discursivas. O terceiro tipo de inteligência é a inteligência musical. E essas pessoas com a inteligência musical, elas têm uma facilidade maior com essa sensibilidade de timbres, tons, que a pessoa realmente tem essa sensibilidade quanto aos sons. E essa inteligência musical, ela se manifesta assim, quando a gente ouve, escuta, canta, toca instrumento musical, compõe músicas. Então tudo isso é uma forma de desenvolver a nossa inteligência musical. O quarto tipo de inteligência é a inteligência naturalista. E esse tipo de inteligência, ele é daquelas pessoas que têm uma afinidade muito grande com a natureza, gosta de estar muito na natureza, tem uma facilidade de identificar plantas, animais, eventos climáticos. Então essas pessoas que têm essa inteligência naturalista forte, elas têm uma facilidade em biologia e geografia na escola. Tendem a ter uma facilidade nessas matérias. O quinto tipo de inteligência é a inteligência corporal sinestésica. São aquelas pessoas que têm uma... gostam mais de artes, que gostam mais de esportes, que gostam de se movimentar, têm facilidade de esporte, dança. Essas pessoas, elas têm uma afinidade maior com exercícios que exigem movimentação do corpo, movimentação corporal. O sexto tipo de inteligência é a inteligência espacial. São pessoas que têm facilidade em criar formas, desenhos, têm uma noção espacial. Tipo aquelas pessoas que trabalham com arquitetura, com design de interiores. Essas coisas que têm que lidar com espaço. Elas lidam constantemente com cores, formas, medidas e têm facilidade com isso. O sétimo tipo de inteligência é a inteligência interpessoal. São pessoas que têm facilidade em reconhecer os sentimentos dos outros e ajudar as outras pessoas a lidar com os sentimentos. Elas conseguem ter uma certa compaixão pelos outros com facilidade e sabem como lidar com esse sentimento dos outros para ajudar essas pessoas. Como, por exemplo, o trabalho de um psicólogo. Pessoas que fazem trabalho voluntário, que ajudam as outras pessoas. Esse é o tipo de inteligência interpessoal. E o último tipo de inteligência é a inteligência intrapessoal. As pessoas que têm esse tipo de inteligência, elas têm um autoconhecimento muito maior. Elas têm facilidade de reconhecer os seus sentimentos, suas emoções e lidar com elas. São pessoas que são muito equilibradas psicologicamente. Elas conseguem lidar com seus problemas com uma facilidade muito grande, reconhecer quais são as suas dificuldades, suas limitações e conseguem trabalhar em cima disso. A diferença entre a inteligência interpessoal e a intrapessoal é que tem uma pequena diferença. Pode ser que isso não se aplique a todas as pessoas, mas a inteligência interpessoal tende a ser um pouco mais extrovertida e a intrapessoal um pouco mais introvertida. Então é algo que a gente pode trabalhar também para mudar. A gente pode tornar-se extrovertido trabalhando esses sentimentos. Então é importante você identificar qual é o seu tipo de inteligência predominante e trabalhar em cima dos outros. O que você pode fazer para melhorar os outros tipos de inteligência que você não tem tão predominante em você. Então é só você perceber o que você pode fazer para melhorar. Você vê o outro tipo de inteligência que você não tem tanto e vê o que ele costuma fazer. Você passa a fazer. Eu sei que são muitos tipos de inteligência. São oito tipos. Mas quanto mais a gente vai praticando, mais a gente vai fazendo, mais a gente vai equilibrando esses níveis de inteligência. Então a gente vai conseguir avançar muito mais, aumentar muito mais a nossa inteligência. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de um teste que eu achei, que eu achei interessante, porque ele também fala no final algumas profissões que se encaixam com o tipo de inteligência. Aí se você não conseguiu, assim, só com eu falando quais são as características, e identificar qual é o seu tipo de inteligência, você faz o teste. Tem vários testes também na internet, se você não gostar desse. Mas eu gostei desse. E você faz e vai descobrir mais ou menos qual é o seu tipo de inteligência. E aí algumas profissões relacionadas que podem se dar bem, você pode se dar bem com elas por causa do seu tipo de inteligência predominante. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo qual é o seu tipo de inteligência. e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Até o próximo vídeo.